Eita, sol quente da porfa. Dona Valdene! E aí? Dona Valdene, me arruma... Oxe, o serviço aí já tá assim. Fiz assim, nada. Sol muito quente. Me arruma um copo com água. Água? Tu chegasse agora e já tá pedindo água, Peita? O serviço não tá nem na metade ainda. Sol tá muito quente. Mas tá bom. Tu quer água, né? Eu vou buscar água. Espera aí. Que mulherzinha, viu? Um copo com água. Meu Deus. Mas eu preciso mesmo, né? Eu tenho que escutar. Deixa lá. Deixa lá, vê. Ele tá pensando o quê? Pedindo água, é? Água tá caro. Vem trabalhar na casa dos outros e ainda nem sequer traz uma garrafa de água. Mas não vai ficar assim, não. Eu vou colocar um temperozinho especial. Não quer água? E agora vai beber. Prontinho, aqui sua água. Opa, dona Valdênia. Ainda com um tempero especial, viu? Pode tomar. Obrigado, obrigado. Tá com muita sede. Nada. Gostou? Dona Valdênia, que é isso. Ó, gente. Água. Você não pediu água? Tá aí, água. Dona Valdênia. Isso não se faz com ninguém, não. Aqui não só tem água, não. Tem um tempero especial. Eu não já te falei. Vai dizer que não gostou. Tome pra senhora vir. Não, eu trouxe água pra você. Vá, tome logo. Olha o serviço contando. Tá nem pela metade. Agiliza logo. Senão eu vou ter que chamar meu marido e vai te mandar embora. Não, tamo, 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 sou água. Tamo, tamo, sou água. Dona Valdênia, a senhora me perdoe. Eu nunca fiz mal com a senhora. Sempre que me chama, eu venho, eu ajudo. Olha, calma, avô que faz teu serviço. Não tá me ouvindo? Senão eu vou chamar meu marido e ele vai te mandar embora. E até o dinheiro de hoje não vai ser pago, não. Vai, termina logo. A senhora não merece o marido que tem, não. Que é isso aí, rapaz. Eu não mereço o marido que tem, não. Sua esposa, senhora, eu pedi um copo com água aqui. Eu limpando o mato no sol quente e desse. Eu pedi um copo com água. Calma, calma, calma. Ela botou sal na água. Ô, amor, ele mal chegou aqui no serviço. Olha só, não fez nada. Aí veio me pedir água. O sol quente e desse. Olha aí, o copo cheio de sal. Simplesmente eu trouxe água e ele não quer beber. Mas amor, amor, amor. Você disse o quê? O sol tá quente. Porque a senhora não toma. Tome você, eu trouxe pra você. Água com sal, rapaz. Isso não se faz, não. Isso não se faz, é, né, amor? Chegou agora e já tá pedindo água. Isso é só pra tá tapeando, descansando. Ele vem nos ajudar aqui. Ele põe o mato aqui da frente de casa. Quando a gente precisa, ele vem nos ajudar, amor. Isso é um cara do bem. Tu dá água com sal a ele. Olha, amor, chega. Não se faz, não. Quer saber? Por que você não fica aqui agora de vigia quando ele pedir água pra tu dar água? Me empolpe, né? Vamos ter consciência. Daqui a pouco o garrafão seca. Consciência desse jeito, amor. A água com sal. Ah, amor, tebeira. Oxi. Não se preocupe não, eu vou trazer água pra você, viu? Você não merece a mulher que tem, não. Você não merece, não. Não merece, não. Calma aí, monta a sua água, viu? Você é uma cobra. Meu Deus do céu, que mulherzinha. Tá reprimido, senhor. Em nome de Jesus, uma mulher dessa. Deus me livre. Quero nada. Coitado de ser santo. Eu sofrer muito ainda na mão dela. Ó aqui, ó aqui, ó. Contra a água. Se quiser mais, eu pego, tá? Obrigado, senhor. Obrigado. Me desculpe, tá, Peter? Quando você precisar de alguma coisa, você me peça, tá? Peça ela não, viu? Tá certo, senhor. Tá certo. É porque ela disse que o senhor estava deitado, aí eu tinha que pedir ela. Não sabia que o senhor ia acordar. Tá certo. Não queria incomodar, né? Quando quiser, me peça, viu? Olha, me desculpe mesmo pelo ocorrido, tá, Peter? Eu não sabia não o que estava acontecendo com você, não, viu? Não, se preocupe não, senhor, senhor. Deixa pra lá. Se eu soubesse o que estava acontecendo ali, eu já tinha chamado ela a atenção, já. Mas é bom que o senhor vê, o senhor prestar mais atenção. O senhor não merece, não, a mulher que tem, não. Tá certo. Tá certo, Patrão. Tá certo. Eu vou terminar meu serviço aqui. Se não der tempo de terminar aqui hoje, eu termino amanhã. E ainda tem outro lado, né? Mas não se preocupe não. Eu não gosto muito de trabalhar com o senhor, viu? Tá certo, pode ficar à vontade, viu? Tá certo, tá certo. Eu vou cuidar aqui, eu vou cuidar que o sol está quente demais. Se precisar de mais água, alguma coisa, pode me chamar, viu? Tá certo. Vou lá dentro. Opa, Peter, como é que você está? Opa, seu Dede. Eu estou bem, eu estou na luta. Está na luta, hein? É, eu peguei um serviço ali, estou limpando os matos ali, mas não deu para terminar ontem, eu vou terminar hoje. Vai terminar hoje, né? É. O sol está quente demais, mas se Deus quiser eu vou terminar. Onde é esse serviço? É da casa do Sandalí, é? É, estou limpando os matos ali na frente da casa dele, mas está uma luta, viu? Está na luta, né? Está uma luta que eu pedi um copo com água. Só para o senhor ter ideia, eu pedi um copo com água, a mulher dele. A mulher dele me deu um copo de água com sal. Deus me livre. É muito problemático, é problemática demais. A pessoa negar um copo com água. E dar sal. É para o senhor ver como é que o mundo está, né? O mundo está demais. Mas não tem nada não, o negócio é trabalhar, o que eu não posso é parar, né? Quem tem filho tem que trabalhar. É isso mesmo. Tem muito menino para dar de comer, então tem que trabalhar mesmo. É isso mesmo. O ruim é quando a gente escuta a piadinha, mas deixa para lá. Deus é maior. É verdade, é verdade. Obrigado, seu dedo, viu? Qualquer coisa. Que situação o Pedro está passando, senhor? Ele é um cabra bom, ele é trabalhador, senhor. Ele é trabalhador e honesto. Pedir água... Seu Sandro! Ô, seu Sandro! O que é que tu quer com o meu marido, hein? E outra coisa, fala baixo que ele está dormindo. Bora, fala logo o que é que tu quer. Não, eu só queria um copo com água e que ele disse que quando eu quisesse água eu pedisse a ele. Mas tu é muito cara de pau mesmo, né? Depois de ontem, o que tu fez eu passar tudo aquilo na frente do meu marido e tu ainda vem pedir um copo de água. Pois agora tu vai ficar com sede porque eu não vou te dar água, não. Porque tu não traz de casa. Tu talvez cheguei aqui e ficar pedindo água só para ficar tapeando, dizendo que está trabalhando. Então, Valdir, nenhum copo de água não se nega a ninguém, não. Mas eu nego porque eu não sou todo mundo, meu querido. Agora volta a trabalhar. E outra? Não me chame mais não, tá me ouvindo? Eu já estou estressada hoje já. E como eu falei, meu marido está dormindo. Eu não quero zoar aqui na frente da minha casa, não. Eu estou estressando. Bonito, né? Ô, amor, tu não estava dormindo agora? O que é que tu está fazendo aqui? De novo humilhando o rapaz. Ele pediu água? Eu não estava humilhando, eu só estava dizendo para ele trazer água de casa. Vai ficar usando a água da gente, vai secar daqui a pouco e não vai ter dinheiro para comprar outra. É o que, Valdirna? A gente tem cinco botijões de água ali cheio. Estou negando a água, rapaz. Um botijão que é cinco reais, Valdirna. Nunca faltou água aqui para a gente. Mas isso não existe não, Sandro. Por que ele não traz a água dele de casa? Basta o dinheiro que a gente paga ele todo dia quando ele sai daqui. E esse serviço que eu não estou vendo nada. Por que você está assistindo? Você não é tão ruim assim, rapaz. Não é ganhando o rapaz. Agora tu só fica do lado dos outros. Nunca me escuta. Eu estou de saco cheio já, Sandro. De saco cheio. Valdirna, mais uma vez me desculpa, tá? Por esse porro acontecimento, tá? Não estou preocupada não, Sassandra. Eu vou dar um dinheiro a você extra, tá, Pedro? Para se você terminar mais não. Para não estar mais com essa contenda entre você e minha esposa. Eu mesmo não sei, Pedro, porque ela está nessa situação não, Padre. Não, eu digo não. Porque ela não é uma pessoa amada, entendeu? É uma pessoa boa. Mas o que você quer que está acontecendo com ela não? Não, não se preocupe não. Se Deus vai tocar no coração dela, ela vai mudar. Viu? Se Deus quiser. Esquente não. Precisando de mim, pode falar. Tá certo, Pedro. Desculpe meu coração, tá? Nada. Obrigado, Sassandra. Obrigado, Sassandra. Obrigado. Não dá a consertar a coisa. Desde cedo ela está pedindo água gelada. Desde cedo. Você é Sassandra? É, Sassandra. Eu vou lá, vou lá. Vai lá, vai lá. Alta água, me mata minha filha, água gelada. Eu quero água gelada, Pedro. Sassandra, Sassandra. Enquanto eles chupam depois, chupam depois. Quer saber, eu vou embora dessa casa. Ô, Sassandra. O que é que esse homem está fazendo aqui? Oxi. Pode dar água a ela aí. Olha, está vendo? O rapaz está trazendo água para a tua. Tu nega, cita água. Ele trazendo água para a tua. Eu não quero essa água, não. Eu quero água gelada. Isso aí nem gelado, tá? Tá sim. Essa água está gelada sim. Nem precisa ficar com o mojinho, porque a água foi do vizinho aqui. Sim. Mas por que agora tu quer me dar essa água? Se naquele dia eu te dei água com sal, te neguei a água. Dona Valdênia, eu nunca te ia devolver com a mesma mulher. Humildade não é para todo mundo, não. Está vendo, amor? Eu sou humilde, amor. É verdade. Tem razão. E a água está bem geladinha. Me perdoa, Pedro. Eu aceito a água. Estou morrendo de sede. Me desculpa, tá bom? Não, sem problema. Pode tomar. E eu espero só que a senhora pense duas vezes antes de humilhar uma pessoa que um dia a senhora pode precisar dela também, tá entendendo? Como a senhora está precisando de mim hoje. Há um tempo atrás eu precisei da senhora, a senhora me negou. É verdade, é verdade, Pedro. Está entendendo? É verdade. Guarda isso no coração. Está certo, Pedro. Me perdoa mais uma vez. Não, não se preocupe. Agora eu aprendi a lição. Pode ficar tranquilo, viu? Muito obrigada. Até a próxima. Até, Pedro. Tchau.